Salve galera, tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês, vocês têm dificuldade para fazer fila com os alunos de vocês? Se você tem dificuldade, você sabia que com música fica muito mais fácil? Tem várias músicas para fazer fila, mas eu compus uma música que nem era para fazer fila e eu percebi que virou uma fila muito legal de como que a música direciona tão bem a fila que eles fizeram fila sozinhos. A música fala de vários bichinhos e você pode acrescentar, usar sua criatividade cantando e colocar vários movimentos mas os bichinhos fazem movimento e eles andam devagar e rápido e é mais ou menos assim Lá vem vindo uma formiga, vem andando devagar Quando vê uma careta, já começa a acelerar Corre, corre, formiguinha, corre, corre, sem parar Corre, corre, formiguinha, só para quando eu andar Corre, corre, formiguinha, corre, corre, sem parar Corre, corre, formiguinha, só para quando eu andar Parou! Lá vem vindo um coelho, vem pulando devagar Quando vê uma careta, já começa a acelerar Pula, pula seu coelho, pula, pula sem parar Pula, pula seu coelho, soltará quando levantar Pula, pula seu coelho, pula, pula sem parar Pula, pula seu coelho, soltará quando levantar, parou Bom, a partir daí vocês podem colocar vários bichos Eu coloco borboleta, batendo as asas Coloco o caranguejo girando, andando de costa Vai da criatividade, vocês podem colocar os bichos Se vocês quiserem agirar, esticando o pescoço O elefante com a sua tromba balançar Vai muito da criatividade de vocês E é uma música que eu escrevi para fazer uma outra atividade Outro dia eu explico para vocês Mas que rolou muito bacana para fazer a fila E espero que ajude vocês também a fazer essa fila Que vocês se inscrevam nesse canal Que curtam o vídeo Que compartilhem com muita gente E até o próximo vídeo Um beijo, tchau!